Marzão com a ressaca danada aqui, ó, Torres, praia, com a ressaca, com a nossa, chega a dar toda uma espuma no mar, chega a dar toda uma espuma no mar, olha a ressaca do mar, estamos entrando na Rê agora, olha a praia, isso aqui é a praia, olha aqui, ressacão bravo aqui, uma ressaca, com a marona aí chega, olha as espumas do mar, legal, tá hoje, tá vindo o mar aí, ó, vento forte, espuma, guarida lá do fundo, morro do barão aí, dia 6 de noite da tarde, olha lá no mar, vento danado que carrega até a espuma, olha aí, praia só tem esse pedacinho de areia aqui que a gente tá vendo, mas não tem mais nada, é muita água e pouca areia. Olha aí o vento, frio, nem o passarinho tá com frio, olha aí, o passarinho tá com frio, vamos subir essa areia aqui, mostrar o movimento da prainha aí, e aí, olha aí, olha aí, Tchau, tchau.